Fala Félias Gostei do Parque Rã, my friend Exato, resumo da MoGP As três etapas, esse final de semana Foi um pouco, ouça aquele horário bem Bossa, puta merda Não sei quem inventou, 5 e meia da manhã Fuso horário maldito, as vezes que eu acordei Esse horário, ou foi pro Caganeira Ou mijar, não teve outra explicação Não é, porque esse era um horário que era da época feudal Ou fazendeiro antigo Que o galo cantava Acordava e falou só porque não tinha cortina Houve um decrescente De views do MoGP, estamos com dificuldade técnica É algum problema De acesso O que que está acontecendo? Então vamos subir isso já E você curta o vídeo Porque engrandece Eu sei que as curtidas já são do quem é fã Mas você que é neutro e de repente Caiu aladamente ao meu canal Muito bem, seja bem vindo, esse é um canal da família O canal onde você aprende Diferentemente E sem ser por osmose É uma coisa muito maravilhosa que acontece Esse final de semana Foi um final de semana Foi um final de semana de Dureza na MotoGP Foi chato as corridas Puta Entendeu? 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 Aqui vai A classificação da Moto3 A classificação da Moto3 Eu não assisti muito cedo Bolega E Eu sei que eu gosto de puxar os outros vídeos Mas lembra do Moto3 A gente João Amir O que acontece que é ali Foi bem Foi escalando Chegou ao 13º e 12º Tomou um estrega Saiu de dianteira Foi lá para baixo E foi Desses três que era o começo O Mir foi o que ficou lá na briga E veio e ficou legal Só que não apareceu Um Ramires E o Derry Binder Que saiu da... Deixa eu só confirmar esse nome Que é Binder né Derry Binder Que saiu lá da décima Grudou meu O cara fez tipo Treininho de equipe Tá ligado? Quando você fecha Track Day Track Day e fala assim Vamos treinar juntos hoje Vamos sair juntos Ele fez essa corrida Ele falou assim Meu Eu vou te seguir sem você saber Pô Saiu grudou Saiu de décimo Foi junto E foi embora E ficou na bota ali do cara Tanto é que Eles passavam juntos Eles voltavam juntos Passavam juntos Eu falei Caraca Puta trezinho da alegria velho E aí nesse bolo O FENAT O Canetinha O Mir Foi uma... Um amistoso tal não sei o que O Martin na... Na sequência do rabo da cobra ali Tal não sei o que Só que Foi Meu Muito... Feroz a corrida velho Muito constante Mudança de posição pra cara Tal não sei o que lá Até que nesse momento Neste momento aqui Que você pode ver Ligaram o FENAT Né Porque eu achei engraçado Porque é o seguinte Na última corrida O FENAT pôs a corrida O ritmo dele Colocou o jogo dele Nessa Os caras já estavam mais agressivos Falando Meiozão Nós vamos bater a moto aqui Então não sei o que Só que não tava batendo a moto Mas os caras estavam tipo Entrando na sabedoria Tipo o FENAT espalhava Os caras entravam por dentro A última curva lá Era a curva Lorenzo O que você tava falando O que você tava falando Pô meu A frenada ali Se você vinha pra fora Os caras botavam por dentro Só que os caras Tavam entrando de um jeito No FENAT que assim Botei a moto aqui Não tem o que você fazer Entendeu? Só que aí o que aconteceu? Até então não estavam se encostando Eis que o Rony Ramirez Encosta Um FENAT Neste momento aqui E neste momento aqui Liga-se o FENAT Aí tanto é que Nesta última curva Que é a curva Roca-Lorango Ele entra por dentro E já dá aquela Ó Apresentei a moto aqui E é o seguinte Eu entrei em um lugar Que não cabia, tá? E agora Toma essa Claro que ele não deu Cotovelar Mas ele entrou de um jeito ali Que a gente já sabia Que era pra fuder geral Porque o Normalmente que deu O touch No Binder A tocada dele mudou Eu vi a tocada dele mudou A asinha já tava mais agressiva E já tava totalmente transformada ali Porque até então A gente sabe que é um capeta Só que existe um porém Quando você encosta no capeta irmão O capeta sempre vai ser capeta entendeu? Entrou forte E meu Deu aquela pumba Tchau Binder Aí até que faz aqui Mas tchau E ele criou o Ramirez né E foi ali Ele já subiu a ponta Não sei o que Só que aí tipo Ele ficou no aggressive Mas tomou Então não sei o que Início irmão Caneta De repente Na última volta Na última curva Me ultraposta Quase com Com o Mir junto E levou Então meu Foi uma corrida Luxo pra caraca Eu se não me engano Foi deixa eu só conferir aqui o resultado Mas foi Caneta O Fenath E O O O Mir O A narração gringa É Mas agora Da moto 3 Foi a melhor do final de semana Valeu Quem comprou o ingresso Foi por causa da moto 3 Tá Aí Muito bem Moto 2 Moto 2 Que O Morbidele Ele quis colocar um pouco de tempera nesse campeonato Ele falou assim Eu estou com pontos O Luth não está legal Não sei o que aconteceu Logo vou dar uma emoção para a próxima etapa Foi isso que aconteceu Mas não tanta emoção quanto o Corsi Que estava um pouco kamikaze Desta Acho que ele deve ter assistido o Pearl Harbor No sábado à noite E foi para a corrida Então assim Classificatório da moto 2 Foi liderado pelo Alex Marques Que centralizou o cérebro Deu uma configurada na ECU E Parece que agora Vai Até foi rápido Vamos ver Você entende tipo assim É A Premunição do negócio É meio difícil de ser feita Porque meu É É moto Olha o Rossi no final de semana É moto É acerto É pneu É pista É cabeça É sono É um monte de fatores Entendeu Mas assim Alex Marques esse fim de semana Meu Foi um fim de semana De Cara que tem cérebro De cara que está para ganhar campeonato Entendeu Foi esse final de semana Não sei se o pai deu uma conversada forte Para você ver né Se o irmão precisa se inspirar Você é o Robin Mas Eu acho que podemos ter Dois Batmans aqui em casa Então está na hora de colocar O cu No banco Tirar ele do cérebro E colocar o cérebro Na manopla E no manete Junto com o painel Fazendo uma boa corrida Foi assim que teve a conversa E parece que Surtiu um efeito Ele falou assim Esse final de semana É sem punheta Vamos concentrar na corrida Acredito que foi feito isso Tá Exportou videogame Foi muito triste na cara Bom Não é que mandou muito Morbidelli Fez um bom classificatório Tal Não sei o que aconteceu com ele na corrida Aí A classificação foi assim Marques Morbidelli Dominic Agter Engraçado né Tipo Apareceu forte aí Já Veio legal Tá usando Suter Que é um chassi também Que fez uma Uma evolução bacana Esse ano Tá 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 se mostrando que tá bem Miguel Oliveira Que meu Não preciso falar mais nada Esse moleque aí é um capeta Se casou com a KTM Ele Ele era Ele ficou um capeta Esse ano Porque no passado eu te falei né Não tava legal Esse ano casou com a KTM E pô Tá dando gosto de ver cara Eu tô gostando muito né Viva Pedro Alvarez Cabral Dom Pedro Independência ou morte De todos esses caras aí né Poderia ter sido que estão no Colombo Mas Enfim É Vocês gostam dessa Pazini Que tá andando pra caralho Pra caralho Tá Pazini Pra caralho Italiana Hã Francesco Banhanha Também Tá lá Chave Verde Takak Nakagami Marcel Schiroter E Alex Pons Foram os dez primeiros Beleza Porra O Lute foi em décimo segundo velho A corrida começa Marques Morbidele Vai lá pra frente Então tipo Marques VDS Moto 2 E o resto né Então era isso E era uma corrida que ia ser exatamente isso Aquela corrida de Autorama que você fica aqui com o controle Põe um Põe um Aí você fala Caralho Puta merda Vai Vamos dar uma ação Puxa da tomada o plug Põe na tomada de novo Vou parar Aí acho que deram uma placa pro Corse Falar assim Corse é o seguinte mano Per Harbor Nakagami Fala assim Vai Derruba o Nakagami irmão E se der Pega o Como é o nome do 97 Espera aí Espera Espera 97 é o Chave Vierge Tá Chave Vierge que apareceu aí Ele falou assim Vai Nakagami irmão Vai nele Tá E se der pra levar mais algum Beleza Mano do nada ele pegou Veio na frenagem Falou Puta Naka já levantou Toma essa irmão Já veio nessa frentinha já Ih Ih Piu Nakagami E ainda deu uma na traseirinha Na hora que Mais ou menos na inclinação máxima ali Dá até a dianteira Na traseirinha do Vierge E ele quer também Tanto é mano Que na minha cabeça Eu acho que quando ele caiu Ele falou assim Puta mano Eu dei mão muito antes né Porque o toque foi muito sutil Ele falou Aça Puta mano Que merda Quando ele viu Que Mano tinha caído duas pessoas Ele falou assim Velho Me derrubaram Tá ligado E assim Essa foi a coisa mais emocionante da moto 2 Aí Morbidelli assumiu a ponta e tal Falou assim cara Eu acho que eu vou dar uma frenagem Daquele estilo que eu fazia Ano passado No começo do ano Toma Tchau Acabou a corrida Eu não sei Por que ele fez isso Para que Ele poderia ter ficado em segundo Que ainda assim ele teria É difícil né meu Acho que agora que eu bati a clavícula Eu vou ficar um cara mais cerebral Mas A gente não pode ser porra louca na vida Senão é uma merda Mas então Isso vem com a belícia Agora eu tenho 30 anos Aí agora eu estou assim Mas É igual o FENAT Se bater liga Ah então é o seguinte É Sabe o que acontece? O Morbidelli deu uma temperada nessa moto 2 aí Vamos ver agora Porque o LUT mano O LUT não está indo legal Não sei Eu não posso falar porque eu acho Para mim é acerto É acerto da moto com ele Alguma coisa de boxe Não sei Porque o cara toca pra caraca O cara é bom Meu No Japão a esfenagem dele é nervosa Então eu não posso falar Entendeu? O cara é nervoso Não sei o que aconteceu Não sei o que está acontecendo Não sei se não é um bom momento Enfim A moto 2 foi um belo autorama E foi isso Então o Alex Marques na ponta Seguido de Pazini Aí depois Desculpa Ficou legal O Miguel Oliveira chegando no Pazini Miguel Oliveira na perseguição Passou o Pazini E o moleque do Rossi andou pra caralho Pô Deixa eu não posso O moleque do Rossi lá apareceu Andou pra caraco Qual o nome dessa Desse Desse É o Banhaya O Banhaya O Banhaya Ó o nome aí Tá vendo? Então foi assim ó Foi o Max Banhaya E o Miguel Oliveira e o Pazini LUT chegou em 8º E foi isso aí Então Foi Sei lá Uma corrida Beio MotoGP filhos Eu vou deixar aqui a classificação Pera aí Vamos lá Classificatório acontecendo Pedrosa Eu Eu acho que a Honda deve chegar assim E falar assim Pedrosa o negócio é o seguinte É Acho que esse ano a gente vai ter que fazer a aposentadoria Estamos pensando aqui Você é um piloto muito bom É o Robin da Honda Não é? Fez com dificuldades Já começa pelo tamanho Não é? Nasceu muito pequeno Mas não tem problema É feroz Tá agressivo Não é? Então A gente vai Te aposentar Mas você fica tranquilo Que você vai sempre ser nosso piloto Tanto é que Eu acho que O pessoal que tava aqui Bancada Quando ele ganhou a corrida Eu tô já vindo pro final Ele ganhou a corrida Tinha 5 pessoas com a bandeira do Pedrosa Eu acho que os caras da Previdência Da Dorna Que faz a aposentadoria Tá ligado? Falando assim Caralho Pedrosa Ainda bem mano Porque não era agora a hora que tirar dinheiro do caixa Puta que pariu Ele é Caralho Mas porra Anda pra caralho Você mostrou lá no pódio Foi nervoso Tá bom? Vamos falar Vamos lá Seguinte Esse classificatório da Modo GP O Rossi É Não se achou Não conseguiu Acertar Inventaram de levar um Um chassi novo lá Tal Não sei o que aconteceu Não casou nem o Rossi e nem o Viallis Só que o Viallis é um cara mais rápido Novo Então talentoso Ele conseguiu vir pra quinto E o Rossi Se eu não me engano ficou em sétimo Então assim Pedrosa fez um classificatório de sucesso Andou bem o final de semana inteiro Estava com a pista na manga Max veio em segundo Max que é outro talento nato Acelerou muito E Viu que não era possível Ser mais rápido que o Pedrosa Mas talvez Viu o que ele estava fazendo E Fez a A segunda colocação Na sequência veio um cara O Curtlo Ele tava um pouco puto O Curtlo Não sei qual que foi Não sei se ele teve que fazer um treino Que os caras não fizeram Ele teve que fazer Eu não sei qual que foi e tal Mas Pô Eu penso que quanto mais treino Melhor né Claro Se você é um cara que tem Tudo que você faz em exagero Não é muito bom Então se ele de repente Estava treinando muito E fez mais isso Sobrecarregou Você fica mais cansado fisicamente Então você não pode nunca exagerar Em nada na sua vida Nunca fazer exagero Sempre fazer uma coisa saudável Lorenzo Apareceu Dessa vez No talento Não na volta da apresentação Mas Lorenzo é um cara que É conhecedor de Geres Geres E Meu Pilotou pra caraca Final de semana Pra mim A tocada muito parecida com a dele Que é o cara que Tá superando expectativas É o Zarco O Zarco Eu acredito que é mais completo Que o Lorenzo Só que o Lorenzo tem uma tocada Irmão Que é um pincel É uma tocada lisa Pra caraca É um negócio Que é impressionante Então quando ele consegue Impor essa tocada Numa pista que ele Particularmente Vai bem Puta Acontece Você vê né Olha como Veio rápido Uma adaptação Na Ducati Claro que a Ducati Melhorou muito do que ela era Porque ela é hoje Nesse ano né Então Se você pegar a Ducati Do Stoner Ele não vai pilotar nunca Aquela Ducati Tô falando de Stoner e Lourenzo Mas hoje a Ducati Com a evolução que teve É uma moto muito difícil Muito mais difícil Com uma Yamaha Com uma Roma Não sei o que Mas o Lourenzo Pilotou Brilhantemente Casou ali na pista Com a moto Não sei o que Ele se reencontrou E isso é um negócio Muito bom Tô falando de se reencontrou Nessa etapa Não quer dizer que vai se reencontrar Em todas as outras Tô falando dessa etapa Foi um negócio que É bacana Porque A briga não pode ser Só Marques e Vinhales A briga tinha que ser Igual a Moto 3 Tem que ser todo mundo É assim que deixa Um campeonato bacana Porque se só fica em 2 Ou em 1 Fica uma bosta É um saco de assistir É uma merda Na verdade Então é importante Por mais que Né É lógico que eu já falei Eu torço pro Rossi De olho fechado Mas se não dá pro Rossi Caraco Vamos colocar os outros caras Ali pra brigar também Você entendeu? Não deu pro Rossi Porque eu achei que a Yamaha Não tinha que experimentar Porra nenhuma agora Porra já tá vendo Que tá dando certo O cara tá campeão do bagulho Num ponto Deixa fluir com isso aqui Pô já se acertou Tá indo bem Tá conseguindo Vamos na progressão aqui Pô não inventem Inventa em janeiro Que é pra testar Pra não sei o que Sei lá Minha opinião Porque pô Zarco com chassi 2016 Com a 2016 dos caras Olha o que que fez na corrida aí Andou pra caralho Você entendeu? Então É Não sei Não acho que foi um bom teste isso aí Tá? Então Bom A sequência do classificatório Olha que eu apertei errado aqui Demônio Pedrosa Estava no classificatório Estava bem É E na corrida Eu já vou chegar na corrida A corrida foi Uma corrida Interessante Dizemos em aspas Mas ao mesmo tempo Foi um belo autorama Também Um autorama Com 1.100 grados cúbicas Porque o Pedrosa Saiu e disparou Né? Na bola Na placa Apareceu assim Marques Diferença Aposentadoria Diferença O pessoal tá na bancada da Previdência E aí ele foi Aceleramental Não sei o que Marques veio na sequência Andou bem O Marques ele Vamos falar de A pista tava parecendo uma caldeira Certo? Então o Pedrosa saiu com duro Médio Ah! Você reparou que Os caras Tipo Teve uns caras que me perguntaram Porra mano Por que os caras colocaram O cobertor de pneu Lá no No parque fechado Se os caras nem iam mais andar Então aquilo lá Não era tipo loucura Aquilo lá é o seguinte Se você parar sempre O câmera pega pneu Então isso aqui fica Todas as equipes ali O cara que é nervoso Esse cara de mundial O cara de olhar pro pneu Olhou um pouco Já olhou e já Mais ou menos matou o acerto Os caras são um olhômetro Sabe aquele cara Que tem um filho inato? Então É isso que os caras são Quando o cara tá lá O cara da sua telemetrista Os caras tão lá Bate o olho ali Já sabe que Hummm Vamos fazer isso Então os caras tampam o pneu Rapidinho Pra primeiro Nem a câmera ver E nem os caras ver Como é que ficou o pneu Porque pelo pneu Conforme ele terminou Os caras já mais ou menos Matam o acerto ali Entendeu? Puta essa estratégia Foi boa Então por isso que eles tampavam O pneu ali na hora Tá? Só pra você saber Então isso aí pro outro time não ver Como que acabou o pneu Que dali eles tem uma noção De se foi bom ou não Se foi certo Tipo ter usado médio-médio Duro-médio Macio-médio Médio na bunda Duro na bunda Então é isso aí Hummm O Pedrosa usou um duro E um médio O Max usou dois duros O Valentino Rossi usou Duro-médio Veales duro-médio O Zarco Médio-médio Lorenzo Médio-médio Por que que eu quero falar desses dois E quero falar do duro-médio Duro-duro O Max é um cara agressivo Que rasga pneu Então ele colocou dois duros Já na dianteira pra garantir E na traseira pra garantir O Pedrosa é um cara muito suave É um cara leve E é uma tocada Plena Então Ele é um cara que consegue Ter um desgaste Progressivo Agora Como que um Lorenzo Então o Pedrosa Veio na ponta Seguido de Max Que andou muito bem também E viu que não seria possível pegar o Pedrosa Porque o cara tava calado Desceu no cara Então não adianta É isso que eu falo do racional Que o Morbidelli Poderia Ter feito Enfim Então Marques Lorenzo Aí eu te pergunto irmão Lorenzo com uma Ducati Médio-médio Terceiro E aí Será que o cara andou? Andou pra caralho Aí a diferença de trocado Zarco Médio-médio Olha que o cara andou Né? Então é a suavidade Valentino Rossi Duro Que já sabe que é um cara que freia Que pelo amor de Deus Não tenho que falar da frenada do Rossi É uma das melhores frenagens que tem E médio na traseira E não casou Né? Ele colocou o duro Justamente porque ele já sabia que ele ia ser forte nas freagens Estava quente E porra Não casou Então Não foi pneu pra mim Foi pneu Claro Pneu Talvez Mas O pneu Foi influenciado pelo Chassi Pelo quadro Pelo É Não conseguiu acertar Tanto ele como o Vinhares Pô, você vê a cara dos caras Não é uma cara que Puta, não dá É que o cara, meu Tem que dar tchau ali Você percebe que não foi uma coisa Né? Pô, e a Nônia andou pra caraco Depois começou a perder ritmo E tal E Acabou Né? Dovizioso Pô, não falei Dovizioso É que o Dovizioso na verdade não conseguiu subir pro Q1, né? Pô, tá fazendo confusão É o Q2 Primeiro o Q1 Depois o Q2 Fez uma excelente corrida Veio na bota do Rossi Veio passando Depois passou E Finalizou a corrida em quinto Se eu não me engano Então a corrida foi Pedrosa Max Lorenzo Zarco Dovizioso Vinhares Petrute Folger Espargaró E Rossi em décimo, irmão Tá? Então, pô Você viu, ó E o Dovizioso veio em quinto Grande parte na bota do Rossi na corrida E Depois Veio a oportunidade e passou O Dovizioso é um cara estratégico É um cara que É É suave também O Dovizioso Ele tem uma tocada de técnico Sabe aquele cara que acerta a moto? É o Dovizioso É uma tocada técnica Não é tão sutil quanto a do Lorenzo Mas é técnica Tá? Petrute Andou pra caraco Sem palavras É Folger Falei que esse ano ele ficava top 10, né? Tá sempre top 10 ali Então É É um cara que vai escalar Porque na moto ele já fazia muita coisa Com a moto que não era tão luxo, né? O Zarco Excepcional Quarto Poderia ter subido no pódio Eu gostaria que ele tivesse subido no pódio Mas Quarto Tá Tá forte pra caraco É É Acho que era um cara que depois que Se o Rossi vinha parar, não sei O Rossi tava falando que parece que Não sei Eu fiquei vendo os negócios que ele falou que iria pro Superbike Pra dar uma levantada Não sei, não sei Pode ser uma viagem e tal Mas ia ser muito louco E talvez o Zarco No lugar Enfim É Espargaró Porró Espargaró O Alex Que anda Muito também Chegou o nono Resumo básico Pedrosa Fez uma corrida ao concur Marx Entrou buscar Veio que não era possível Falou assim Eu vou garantir o segundo Lorenzo Melhor fim de semana de 2017 Tá Talvez o melhor final de semana Há dois anos aí dele Porque a equipe tá Muito bem sintonizada com ele Tá uma harmonia muito boa lá do boxe Se vê Zarco Incrível Dovizioso Técnico Vinhales Tentou ali Curtlo Deu aquela queda que Ele faz É agressivo Ele gosta às vezes que é igual o Morbidelli né Mas assim Aquela frenária E pum Não tem jeito E foi uma corrida de Porrósse De jogar no lixo Mas Antes de terminar E pontuado que cair Não é? Acho que essa que foi o pensamento E vamos ver a próxima etapa O que que vai acontecer Mas eu espero mais briga Porque até então a gente não viu briga É Não tá Cadê aquela desculpa Puta da primeira posição que a gente tá querendo ver Não tem Não tá tendo Parece que é tipo Não acho que eu vou falar uma besteira aqui Mas parece que é combinado Olha esse fim de semana você vai ganhar Beleza? A gente vai Esse aqui você vai nascer Olha esse fim de semana sai com você Beleza? A final de semana vai ser ele hein A gente joga um papelzinho aqui É ele Espero que você tenha gostado Veja esse resumo filho Tá? É importante essa visualização A visualização A visualização Porque a gente tá together Sempre Certo? E assim que tivesse E assim que tivesse E assim que tivesse